Muito obrigada a todos vocês que participaram do nosso projeto de financiamento coletivo. Só para lembrar, o projeto continua no ar até o dia 12 de novembro, então nos próximos 20 dias quem ainda não participou pode participar. A prensagem do disco já está garantida e agora a gente está na reta final das gravações. Com a sua contribuição você pode escolher as recompensas do CD, encarte deluxe, camiseta, pôster. São várias recompensas muito legais, vale a pena você ir lá dar uma olhada. Qualquer dificuldade que vocês tiverem para fazer a colaboração lá no site, podem vir falar com a gente pelo Facebook mesmo que a gente ajuda. Quem ainda não assistiu o vídeo da música Santa Natureza, que vai estar no disco, pode acessar pelo link que vai estar aqui na tela. Então muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês e até a próxima.